O cachorro late, o macaco pula, viva as balas de Lula. Sexo forte, nove meses pra nascer, nove meses pra gerar. Ser mulher é ter fé, resistir, superar. Na guerra é nós que enfrentamos tanque, roupa suja, vida dura, sem amaciante. E ai de mim se não fosse os neurônios nessa briga de silicone e hormônios. A chuva cai, a bicicleta anda e o urso anda. Nossa, só dá você. Dizem por ai que a gente é o que come, certo? Se a gente é o que come, quem não come nada some. Se a gente é o que come, então quem não come nada some. Deve ser por isso que ninguém enxerga toda essa gente que passa fome. O barraco é de um menino, sem história, sem destino, sem história de menino, com destino de barraco. Construído em uma semana é o mais alto da favela. E o que ninguém espera, tudo obra de um menino. As mansões com muros de Berlim só vem mostrar que o mundo ainda continua bipolar. Dividido, getificado, separado. Quem tem, quem não tem, cada um pra um lado. Engraçado, a maioria aqui nem sabe o que é comunismo. Mas sempre socializa o arroz com o vizinho. Reparte a miséria com carinho. Divide, mesmo quando é pouquinho. O contraste impulsionou o projeto do edifício. Mas por falta de artifício, é só a primeira parte. Simpático pelo tamanho, é a construção mais querida. Onde o menino ladrão perde a vida financiado pelo tráfico. Hoje em dia, sem conto de fadas, sem lenda. Nem amor, nem paixão. Não há mais declaração. Vai tudo pro imposto de renda. Se o meu sofá falasse... Se o meu sofá falasse, ele diria que não é só meu pau que precisa de camisinha. Por mais que mais da metade da América seja negra, vejo igualdade racial só nas listras da zebra. O seu papel devia ser cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espancar, torturar, machucar, me bater. Vai de com o Pedro, fora. Eu não pedi pra nascer. Essa se chama... Ele. Tocou o foda-se. Disse o rim. Pegou a vaselina e foi. Ser feliz. Futebol. A bola rolando. Todos postados em suas legítimas posições. Ricos, pretos, gays, mulheres, padre. Mundo feito um perfeito balé. Cada qual exercendo a sua função. O jogo prossegue sem entraves. Há quem acredite nesta pretensa harmonia, mas, de vez em quando, alguns se chocam. Falta na área. Pelé. É pênalti. E o cobrador bate na porta da sua casa com a conta vencida no mês passado. Isto é Pelé. Amigo, é mesmo folgado. Você dá a mão, ele quer abraço. É, Charlu! Fotos do campeão depois. Tira agora, tira agora. Tira agora, porra. Vai logo, Celay. Vai logo, porra. Se eu tenho você, eu tô por acaso. Alguém mais quer encoxar? Ai, que delícia. Ai, se eu estiver. Ai, que tudo. Mas, eu sou por favor, porra. Si, eu sou eu, eu tô por aí.